Presta atenção amigos aposentados e amigas pensionistas, uma informação foi divulgada aqui através das redes sociais para todos os beneficiários. É verdade que o pagamento de R$ 1.840 vai ser liberado na sua conta no mês de dezembro? O Instituto Nacional do Seguro Social acaba de anunciar e emitir em nota oficial acerca deste pagamento e eu vou trazer a verdade para você que é beneficiário do INSS neste momento, tá? O pagamento de R$ 1.840 está sim confirmado, mas calma lá que tem uma pegadinha aqui para você que essas pessoas que estão trazendo essa informação não estão te mostrando e eu vou mostrar agora mesmo tudo a respeito deste pagamento. Então a gente vai conferir aqui o pagamento para todos os aposentados, o passo a passo para receber esse pagamento em 2023, mas claro com essa pegadinha que não estão te contando e você precisa saber dessa informação. Então presta muita atenção, eu trago aqui as principais notícias para você que é aposentado, para você que é pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social, trago informações positivas, tá? Olha só o que está acontecendo, o Instituto Nacional do Seguro Social adota inteligência artificial para combater fraudes no INSS. Informação é muito importante, eu vou trazer para você também, tá? Mas é claro que a nossa informação principal é a respeito do pagamento de R$ 1.840 na conta dos aposentados e essa pegadinha que não estão contando, eu não sei porque o pessoal traz as informações aí, mas acabam não contando, não falando a verdade para você que é aposentado e é isso que eu vou fazer aqui neste boletim informativo, deixar você com certeza muito bem informado que é o meu trabalho que eu faço aqui todos os dias, deixar você bem informado sobre o que acaba saindo aqui através das mídias sociais para os aposentados. A gente sabe que muitas pessoas acabam utilizando aí dos aposentados e pensionistas, muitos aí por conta das idades acabam não tendo o conhecimento devido e acabam sendo enganados e o meu dever aqui é esclarecer todas as notícias para você que é aposentado. Então vamos começar aqui com o nosso boletim informativo, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão acompanhando aqui mais uma live no nosso canal, muito obrigado pela sua participação, meu amigo, muito obrigado minha amiga também pela sua presença aqui e eu quero fazer dois convites bem rápidos antes da gente começar com essa notícia. O primeiro convite é que você já se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações de graça para você receber informações aqui todos os dias comigo, tá? Nós temos muitas pessoas que acabam enganando os idosos aqui através da internet e é claro, você estando inscrito aqui no nosso canal, você recebe as principais informações do NSS todos os dias de domingo a domingo de graça e claro, informações verdadeiras que vão te ajudar, tá? O segundo convite é mais fácil ainda, só que você participe aqui nos comentários, deixe aí o seu nome e a cidade de onde você está me acompanhando e lá no final do vídeo eu vou mandar um abraço para todo mundo que participar. Então já aproveita aí para deixar a sua participação e o seu comentário. Vamos lá pessoal, começar aqui com essa informação, é óbvio que não poderia ser diferente, a primeira notícia que nós vamos acompanhar é sobre o pagamento de R$ 1.840,00. O Instituto Nacional do Seguro Social confirmou esse pagamento para todos os aposentados? Eu vou trazer essa informação completa e acompanhar também o passo a passo para você receber em 2023 e sobre o que é esse pagamento, que é isso que não estão contando para os aposentados. Põe na tela aí, editor. Sem dúvida essa informação traz uma agradável novidade que pode despertar entusiasmo em muitas pessoas, afinal quem não deseja um incremento financeiro na conta sem a preocupação com juros, não é mesmo? Vamos explorar a oportunidade de obter valores de até R$ 1.840,00 para algumas pessoas e para outras esse montante pode ser ainda maior, dependendo do benefício que você recebe. Portanto, não deixe de acompanhar aqui o nosso vídeo para compreender como alcançar esses valores e o que não estão contando para você aposentado referente a esta informação. Então, conforme eu trouxe, né, mencionei aqui anteriormente, o INSS divulgou a oportunidade de receber uma quantia adicional de R$ 1.840,00. Esse valor se assemelha ao empréstimo consignado do INSS, contanto que você siga as orientações que eu vou trazer aqui. Portanto, os beneficiários com direito a esta quantia de R$ 1.840,00 são aposentados, pensionistas e também os beneficiários do BPC Luas. No entanto, os valores serão diferentes para estes grupos. Diante disso, nós vamos conferir agora como é realizado o cálculo deste montante. Então, você já conseguiu detectar aqui, eu já trouxe para você, qual que é a pegadinha e o que não estão te contando. É verdade que os valores de R$ 1.840,00 estão tendo aí destino à conta dos aposentados e pensionistas. Porém, não é todo mundo que vai ter direito de receber. Somente quem quiser, né, é por conta aí de se tratar de empréstimos consignados do INSS. Então, se você não se interessa aqui por esse assunto, se você não se interessa por empréstimo consignado, você pode adiantar a nossa live aí que eu vou trazer outras informações. Ou também, claro, aguardar para você entender como é essa notícia. E claro, se você tem empréstimo consignado contratado ou pensa em contratar aqui no futuro, preste atenção que essa notícia é, sim, muito importante. Então, vamos retomar aqui. Como mencionado anteriormente, nem todos os beneficiários receberão R$ 1.840,00 em suas contas. Na verdade, alguns segurados poderão retirar até o dobro desse valor para ser mais preciso. Você pode estar recebendo mais do que essa quantia através desse empréstimo consignado. Então, o cálculo do dinheiro será diferente para quem recebe o benefício BPC e para quem é aposentado ou pensionista. Isso acontece, como você deve saber, por quê? Porque em transações de empréstimo consignado do INSS, o beneficiário da aposentadoria e da pensão podem comprometer até 35% da sua renda, enquanto o beneficiário do BPC pode comprometer até 30%. Então, além disso, com a recente modificação que nós tivemos no teto da taxa de juros, ambos pagam no máximo 1,80%. Nesse sentido, para o aposentado e para o pensionista que pode comprometer até 35% da sua renda no novo crédito, eles pagarão até R$ 462,00 por mês de parcela, com essa taxa que foi reduzida mais uma vez. Isso significa que o beneficiário teria até R$ 18.800,00 disponíveis para solicitar em empréstimo consignado. Por outro lado, para o beneficiário do BPC, a dinâmica é um pouco diferente. Ele pode pagar até R$ 396,00 de parcela, o que lhe permite obter aproximadamente R$ 15.700,00 em empréstimo consignado. Então, a gente vai conferir agora, a nossa editora vai deixar na tela para você, como conferir os cálculos dos valores e como esses valores se aplicam ao cartão de crédito consignado e ao cartão benefício consignado, que é através desses cartões, que esse valor de R$ 1.840,00 pode ser destinado para os aposentados. Põe na tela aí, editor. O aposentado e pensionista tem acesso ao cartão RMC, um cartão de crédito convencional destinado especificamente a aposentados e pensionistas. Este cartão também passou por modificações em suas taxas de juros e agora pode cobrar no máximo 2,67% de taxa. Além disso, ele apresenta um prazo máximo de 84 parcelas para ser quitado. Na versão anterior do cartão, apresentava um problema, pois parecia não ter um término, configurando-se como um cartão infinito no qual os aposentados continuavam efetuando pagamentos. Muitas pessoas ainda estão quitando parcelas antigas desse cartão sem compreender completamente o motivo. Antes de abordarmos o saque dos valores extraordinários, vamos esclarecer esta situação. Então, primeiramente, pessoal, é fundamental a gente entender e compreender que o cartão não está mais se estendendo indefinidamente, uma vez que você está renovando suas parcelas por meio de saques complementares. Portanto, é crucial ter muito cuidado e, em seguida, compreender o que são os saques complementares, como evitá-los e também como realizar o saque do valor de R$ 1.840. Então, a quantia que ela é acreditada em sua conta todos os meses e não se relaciona com seu salário é chamada de saque complementar. Isso não é um presente divino e é crucial não considerá-lo como tal. O banco vai renovar o saque desses valores todos os meses. Então, se você já havia liquidado uma parte da sua dívida, é crucial você entender que precisa reiniciar o pagamento dessa dívida no início. Portanto, seja muito cauteloso, como eu sempre trago aqui para você, com as renovações do cartão de crédito infinito, pois o banco é o responsável por isso. Se você não solicitou o crédito, você não é obrigado a pagá-lo. E aqui está o grande segredo, tá? Você não precisa pagar e é isso que acontece com muitos aposentados aqui no Brasil. acabam não solicitando, mas acabam aí tendo que pagar através de descontos nas folhas mensais e você pode, obviamente, estar até processando o banco por conta desse saque aí, desse desconto, aliás, indivíduo que acontece na sua conta, tá? Agora, a gente vai entender como efetuar o saque dos R$1.840. Você que está me acompanhando até esse momento é porque gostou dessa informação e que quer entender como vai funcionar esse dinheiro, né? o saque deste dinheiro. Então, presta muita atenção e põe na tela aí, editor. Retomando a discussão sobre os cartões, tanto o cartão de crédito RMC quanto o cartão benefício tem um valor de R$1.320 em dinheiro disponível. Ou seja, para os aposentados e pensionistas, o valor é duplicado. Além disso, para esses dois cartões, há uma parcela de R$1.000, aliás, há uma parcela de R$520 cada um. Mas o que isso significa? Olha só, no caso do BPC Loas, apenas 5% da sua renda pode ser comprometida com o cartão de crédito, que contém R$1.320 em dinheiro, mais R$520 adicionais. Mas como funcionam os pagamentos? E aqui que eu vou explicar para você. Então, após o cartão liberar os R$1.320 em dinheiro, como eu falei, mais aos R$520 adicionais, o montante aí que esse cartão disponibiliza é de R$1.840 de dinheiro extra. Dessa forma, de dinheiro extra, na verdade, não, né, pessoal? Através aí do cartão, é óbvio que você vai ter que pagar por isso. Dessa forma, os beneficiários do BPC têm direito a R$1.840 nesse saque através do cartão, tá? Enquanto os beneficiários da aposentadoria e pensão têm direito ao dobro desse valor, já que pertencem a esse grupo e têm direito aos dois cartões. Além disso, aqueles que recebem acima de um salário mínimo também têm direitos a valores ainda maiores. Por fim, para explicar e para a gente finalizar aqui essa informação, os R$1.320 podem ser retirados em dinheiro pelos beneficiários através do cartão, enquanto os outros R$520 podem ser utilizados para parcelar compras sem juros desde que o pagamento da fatura não seja atrasada. Em outras palavras, se você comprou parcelado e pagou em dia, você não vai precisar se preocupar com o pagamento em juros. Então, é claro, né, a gente tem aqui dois pontos importantes. O primeiro ponto, o cartão pode sim ser muito positivo, destinando aí esses R$1.320 que podem ser destinados em dinheiro, né, que podem ser retirados em dinheiro e também o pagamento de R$520 que pode ser utilizado em compras no crédito. Então, pode ajudar os aposentados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que é negativo, é o quê? Se você atrasar o pagamento da sua fatura, você pode estar comprometendo as suas finanças e entrando em dívidas que são completamente difíceis de sair. Então, presta atenção. Tanto você que é aposentado, quanto você que é pensionista ou beneficiário também do BPC Loas, não atrase o pagamento da fatura caso você opte aí por gastar esses R$520 no crédito que é liberado através do cartão de crédito. Presta atenção. Não atrase o pagamento da sua fatura. Muito importante você identificar essa informação porque se você atrasar o pagamento da fatura, são juros em cima de juros que vão ser cobrados todos os dias. Então, é muito importante você se prevenir, prestar muita atenção, ser muito cauteloso antes de fazer qualquer contratação de empréstimo consignado ou de cartão de crédito. Então, esclarecida aqui essa informação muito importante, realmente o pagamento pode ser liberado, um pagamento de R$1.840 ou até mais dependendo do benefício que você recebe mensalmente. Mas o que não estavam explicando e contando para os aposentados é que esse valor é referente a cartão de crédito do INSS. Então, é muito importante você entender essa informação. Eu me senti aqui na obrigação de trazer a verdade para você que é aposentado, visto que muitas informações não condiziam com a verdade. O pessoal acaba trazendo as notícias para o aposentado, mas acaba não explicando corretamente sobre o que se trata e essa informação se trata aí de cartão de crédito, tá? Então, agora, para finalizar aqui o nosso vídeo, eu vou trazer, eu vou mandar um abraço, na verdade, né, para o pessoal que estava participando aqui do nosso boletim informativo. Eu quero agradecer, é claro, a presença de todos os aposentados e pensionistas, em especial ao pessoal que estava acompanhando. Então, um abraço de hoje vai para a minha querida amiga Eliette Castro de Fortaleza, que acompanhou aqui o nosso boletim informativo. Muito obrigado para você, né, Eliette Castro aí, que estava acompanhando. Um abraço também para Lanide Viamão, Rio Grande do Sul, que comentou e participou aqui do nosso vídeo. Um abraço para a Zilma, que também está participando aqui da nossa live. Um grande abraço para você, muito obrigado. E para o Dimas Constantini, de Santo André, que está acompanhando a nossa live ao vivo. Obrigado pela participação de todos vocês. Eu desejo que vocês tenham um excelente dia. Muito obrigado pela sua participação, pela sua visualização. Fique com Deus e nos vemos na nossa próxima live. Um beijão e tchau, tchau.